Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Assim, eu podia voltar aqui e falar, bom, o canal voltou, olha só que maravilha, bibibi, bababó, mas não, prometo que eu não vou dar desculpa dessa vez. Eu vou só voltar a postar os vídeos sem mais nem menos. Recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei que jogo vocês queriam que eu otimizasse pro computador de vocês. E muitos de vocês citaram God of War pra PC. E é aqui onde nós estamos, o vídeo de hoje vai ser sobre God of War. Mas antes da gente ir pro vídeo de fato, se você quer me acompanhar, quer dar sua opinião sobre os vídeos, ou quer até mesmo sugerir um vídeo, me segue lá no Instagram. Meu arroba vai tá aqui embaixo e você pode falar comigo a hora que quiser, até pra tirar dúvida, tá? Então pode ir lá, fica à vontade. Enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, como a maioria dos jogos que estão sendo lançados recentemente, a gente tem alguns probleminhas, que nesse jogo são até meio bizarros assim. Como por exemplo, a gente não pode mudar as dimensões da tela, tá ligado? Se o seu monitor é 1080p, você não consegue rodar abaixo disso. É surreal isso, mano. E eu tô ligado que o lema do 4-bits é não baixar nada. Mas é inevitável que logo logo a gente vai ter que usar modos. É surreal, mas vamos ter. Mas por enquanto a gente consegue dar aquele jeitinho. Então vamos lá. Você vai ir até o ícone do seu jogo. Vai clicar com o botão direito nele. Abrir o local do arquivo. Eu tô com o Windows 11, então pode ser um pouco diferente do que vocês estão utilizando. Depois você vai em Settings. Clica com o botão direito de novo. Vai em Abrir com. E escolhe o bloco de notas. Aqui tá como o Notepad, mas pode ser o Notepad++, o Sublime, tanto faz. E aqui está o arquivo de configurações do seu jogo. O que eu recomendo é que vocês copiem o que estão vendo aqui, tá? Esse daqui é como eu tô utilizando e como eu consegui deixar mais otimizado possível. Claro, como em qualquer vídeo que eu faça, vocês têm que testar no computador de vocês. Mas se vocês quiserem também só pausar o vídeo agora e ir copiando, tanto faz também. Vocês podem fazer isso. Só lembrando que isso é pro meu computador. Se vocês quiserem ir além, novamente, vocês mesmos vão ter que mudar. Mas aí que vem a pegadinha. Esse arquivo aqui a gente consegue sim deixar o jogo mais otimizado do que eles permitem. Mas basicamente o que a gente consegue mudar é o tamanho de resolução de tela. O problema é que você vai ter que deixar em modo janela. Ou seja, o seu jogo vai ser uma janela bem pequenininha no meio do seu monitor. E realmente resolve, tá? Eu consegui fazer o jogo rodar em 350p, tá ligado? Isso é, tipo, é muito pequeno. Mas vocês conseguem rodar. Se vocês querem mesmo jogar esse jogo e o seu computador não tá rodando, e vocês fizerem isso, ele vai rodar. Porém, contudo, e no entanto, se você não quer rodar esse jogo em modo janela, a solução é você modificar o tamanho da tela do seu próprio computador. Isso mesmo, você vai na sua área de trabalho, clica com o botão direito, configurações de exibição, ou algo do tipo, e você vai lá e muda o tamanho, tá? Tipo, pra 800x600, ou um tamanho assim que você ache que o jogo vai rodar. Aqui no meu caso, eu coloquei em 800x600 e o jogo rodou de boa aça, mano. Só é meio chato você ter que ir nas configurações do seu próprio computador e ficar modificando isso, enquanto vários outros jogos fazem isso automaticamente, tá ligado? É tipo surreal isso, mas enfim. É assim que o seu jogo fica com as modificações. Vocês estão vendo, né? Ainda tem sombras, as texturas ficam até que bem legais, mas talvez a gente vai ter que esperar sair updates pra esse jogo, pra gente conseguir realmente modificar alguma coisa. Tipo, que faça a diferença mesmo pra um computador até bem antigão, tá ligado? Porque esse é o intuito desse quadro. E agora até um desabafo, parece que as empresas não querem mais que a gente faça esse tipo de coisa, mano. Os jogos estão muito duros pra mexer, tipo, não dá pra gente conseguir modificar o que a gente quer pra gente conseguir fazer o jogo rodar no computador mais fraquinho, tá ligado? Isso é bem frustrante, na verdade, mas eu prometo pra vocês que eu vou continuar trazendo esses vídeos. Mesmo que eu tenha que mudar um pouco o quadro e acabar abaixando algumas coisas pra gente conseguir fazer alguns jogos rodarem. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se rolou alguma dúvida, não esquece de ir lá no Instagram e perguntar ou colocar aqui nos comentários mesmo. O pessoal sempre responde. Coloca aqui nos comentários também qual outro jogo você quer que eu ensine a rodar. Um jogo mais antigo, um jogo mais novo. Me fala aí. E o Quadro Beats tem outros vídeos bem legais aqui, de outros jogos bem maneiros. Então se você quiser, vai ter um cardzinho aqui em cima pra você poder dar uma olhadinha, sei lá. Enfim, até a próxima, meus bruxos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho